Muito bem, áudio 2, áudio 2, só na última página aqui, antes das alterações, mesma página, SRAA, ativador ascendente, sistema reticular, capacidade de despertude, mas agir conscientemente, depende da atividade do tronco cerebral de encéfalo, SRAA do tronco ao córtex ascendente, via projeções talâmicas, neurônios, que são parte do SRAA, mais importa, pois recebe impulsos das vias ascendentes, com estímulos intrínsecos, próprios susceptíveis viscerais e extrínsecos, órgãos do visão tato, paladar alfato. Lesões no SRAA implicam baixamento do nível da consciência. Observação, delírio é alteração do nível da consciência. John Searle, neurocientista, propõe que a unidade qualitativa subjetiva para estados de consciência, porque todo estado de consciência implica sentimento de qualidade, tomar cerveja com a mesa, ouvir bar, sentir perfumos, e tudo é do indivíduo. O autor propõe, então, o campo da consciência unificado. Haveria gestalt para prazeroso ou desprazível. Experiências totais globalizantes que impregnam todas as experiências conscientes. Quando vejo uma casa, inédita, sei que é casa. Surrealismo quase quebrou isso. Relógio derretido ainda é relógio. Campo da consciência. Quem se volta para a realidade faz um campo com foco mais margem. Na margem estão os automatismos, os estados subliminares. Também é como um umbral nessa margem. Então vamos para as alterações patológicas. Visto que processos normais, sono, alteram. Mas agora os patológicos. 1. Alteração qualitativa por abaixamento do nível de consciência. A. Obnubilação, turvação, eleve moderado, sonolento. Baixa clareza do sensório, dificuldade de concentrar, mais lenta compreensão. Informação do meio é difícil de integrar e pensar é um pouco confuso. Sopor, é torpor. Só estímulo enérgico faz o indivíduo despertar. E é necessário uma dor. Reage, pois, mas não é proativo. Psicopotricidade mais inibida que anterior. A. Obnubilação. Como o mais profundo. Estamos falando da quantitativa. É rebaixamento do nível de consciência. Não há atividade voluntária consciente. Ausência, pois, do indício da consciência. Verificam-se, neste caso, movimento ocular errante, mistagno, sem reflexo de acomodação. Observação. Síndrome por abaixamento de nível da consciência. Um delírio. São síndromes confusionais agudas. Entram aqui, é o processo confuso da UPA. Porque o discurso ilógico e pensar estão confusos. Fala incongruente, conteúdo absurdo, sem lógica. Mas, isso não é o mais importante. São vários casos, e essa síndrome é muito frequente. E vai de leve ao moderado. O delírio. De rebaixamento. Rebaixamento do nível de consciência. E tem desorientação. T. E. Dificuldade de concentrar. Perplexidade. Ansiedade. Agitação ou lentificação. Motor. E até ilusão e ou alucinação. Mais visuais. Varia ao longo do dia. Distúrbios cerebrais. Mais doenças somáticas. Mais serenidade. As bases para tanto. É diferente do delírio. Ideia delirante. Que é a alteração. J.R. Dos psicóticos. Esquizofrenos. Então, síndrome por abaixamento do nível de consciência. Tem o delírio. Tem o estado onírico. Etat onírico. Green like stage. Aqui, mais que nível, baixamento do nível de entendimento, caturvação ou obliminação ou turvação. O cara tem algo como sonho e vivido. Com geralmente atividade alucinatória inteira. Com caráter cênico fantástico. O cara vê cenas complexas. Detalhes terríficos. E vem com embates. Vem com alta carga emocional. Com angústia e pavor. O cara grita. Debate-se na cama. Sudonésia. Vem amnésia. E a causa. Psicose tóxica. Sinojones chinês. Como no delírio. Tremes. E febres. Tóxico. Infecciosas. Esse é, então, o estado onírico. Autores veem o estado onírico em psicótico. Esquizofrenia, mania e depressão psicótica. Ou seja, três tipos além da esquizofrenia. Mania, esquizofrenia, mania e depressão psicótica. Hoje não se vê assim nessa excepção. O estado onírico vem sendo absorvido na categoria ampla do delírio. Observação. Amnésia. Da psiquiatria clássica. Mainar. Em 1890. Quando a confusão mental mais agitação psicomotora por abaixamento do nível da consciência. De novo. Também entra hoje no delírio. Esse delírio é muito englobado para casos próximos. Muito bem. Agora, alterações qualitativas. Além dos estados de redução global do nível da consciência, há também mudança parcial focal. Uma parte preservada, outra alterada. Um pouco de nível. O nível da consciência também ocorre, abaixamento, geralmente. Neurologistas acham como distúrbios focais ou alterações de conteúdo. Psiquiatras, alteração qualitativa da consciência. A. Estados crepusculares. Etat crepusculer. Twilight state. Transitório com obnubilação da consciência. Mais ou menos perceptível ao entrevistador. Vem acompanhada de relativa conservação da atividade motora coordenada. Estreitamento do campo. Arfunilamento da consciência. Restrito a círculo de ideias, sentimentos, representações. O que se dá no caso. Mas a motricidade é conservada. Aqui, atos automáticos. Vem e vão abruptamente. Dura minutos até horas. E até semanas. Atos explosivos. Descontrole emocional. Amnésia também. Posteriormente. Talvez fragmentos isolados. Que tipos? Epilepsia. Intoxicações por álcool droga. Dissociações histéricas agudas. Choque emocional intenso. Trauma crânico. Isso para os estados crepusculares. Além dos estados retomando. As alterações qualitativas. Além dos estados de redução global do nível do consciência. Há também mudança parcial do foco. Uma parte preservada. Outra alterada. São as alterações qualitativas. Estados crepusculares. Twilight state. São essas. Relativo à conservação da atividade motora coordenada. Estentamento do campo. Afinalamento das ideias. Restrito a círculos de ideias, sentimentos e apresentações. Botrisa conservada. Pode ocorrer atos explosivos. Pode ocorrer atos explosivos. Descontrole emocional. Amnésia também. Quais são os casos? Epilepsia, toxicações por drogas. Dissociações histéricas agudas. Choque emocional intenso. Trauma. E crânico. Segundo. Estado. B. Estado segundo. Parece com o anterior. Psicometricidade coordenada. Mas é estranho a personalidade do cara. Não se integra a ela. Este é mais psicogenético. Choque emocional. B. Que anterior é mais organo. Estado muscular é mais organo. Estado segundo é mais genético. Psicogenético. Atos incongruentes e extravagantes. Diferente da opinião, educação e comportamento do cara antes do quadro. Este é menos perigoso que é o anterior. Porque o anterior, o estado crepuscular, pode ser explosivo. Descontrole emocional. O segundo é menos perigoso. É mais dissociação da consciência e menos estado crepuscular. Dissociação da consciência. Fragmentação do campo da consciência. Perde unidade psíquica. Vê-se aqui dissociação da consciência parece sonho. Mais ou menos estado unido. Que geralmente por eventos psicologicamente estressantes. Conscientes e inconscientes. Que implica em alta ansiedade. Dura minutos ou horas. Quedas, abalos musculares. Tipo epilepsia. É a crise pseudoepilética. Ocorre na histeria. Ansiedade intensa. Para os meus estéticos. Aqui é ND. Para desligar do real. A dissociação da consciência. Fragmentação do campo da consciência. Intervalo. Eu dizia do campo da consciência. Que segundo John Seary. O campo da consciência é unificado. Haveria gestalt para prazeroso ou desprazível. Experiências totais globalizantes. Que impregna toda a experiência da consciência. Quando vejo uma casa inédita, sei que é a casa. O surrealismo quase quebrou isso. Relógio derretido ainda é relógio. Então eu dizia das alterações qualitativas. Estados crepusculares. Crepusculares. Twilight state. O que acontece? Descontrole emocional. Atos explosivos. Epilepsia. Toxicações. Autodrógeno. Dissociações histéricas agudas. Choque emocional intenso. E trauma no crânio. Estado segundo. Mais psicogenético. Atos incongruentes. Extravagantes. Diferentes da opinião, educação e comportamento do cara antes. Este é menos perigoso que o anterior. É mais dissociação da consciência. E menos estado crepuscular. Depois tem dissociação da consciência. Fragmentação do campo da consciência. Perde a unidade psíquica. Vê se aqui. Dissociação da consciência parece um sonho. Por eventos psicologicamente estressantes. Que impliquem alta ansiedade. Duram minutos ou horas. Quedas a balas musculares. Por isso é crise pseudo-epilética. O que acontece em que? Em onde? Histeria e ansiedade intensa para não estéricos. Aqui é o MD para desligar-se do real. Depois tem o transe. Religioso e procurado nas reuniões. Fusão do cara mais sua crença. Diferente do transe e histérico. Quando é conflito interpessoal mais psicopatológico. Depois tem o estado hipnótico. Consciência reduzida e estreitada. E atenção aumentada, concentrada. Aqui cenas podem ser lembradas. Anestesias se dão. Paraliseias, alterações vasomotores. Rigidez muscular. Depois tem EQM. Agora nós vamos para avaliar o nível de consciência. Implique ver mais ainda a orientação. Tempo, espaço. Atenção e alterações. Atenção é direção da consciência. Ou concentrar atividade mental na algo, objeto. Muitos estimos ao mesmo tempo. Mas só o que escolho que é igual a minha experiência. É o meu interesse. Então, tem que selecionar, filtrar, organizar segundo interesses. Consciência mais atenção. Atenção e consciência são íntimos. Ver nível de consciência é essencial para avaliar a atenção. Conceitos. Psicologia e psicopatologia. A natureza da atenção é voluntária e espontânea. É voluntária e concentração intencional para o objeto. A espontânea é incidental. É momentâneo que o objeto desperta. Esta é a aumentada quando a indivídua tem pouco controle voluntário sobre sua atividade mental. A direção da consciência, externa e interna. Externa para o corpo é mais sensorial. Mais com órgãos dos sentidos. E interna para produções, produtos mentais. Reflexiva, meditativa e introspectiva. A amplitude da atenção é focal e dispersa. A focal se mantém concentrada sobre um campo delimitado, restrito. E a dispersa não se concentra. Espalha-se. Tenacidade da atenção. Indivíduo fixa atenção para a área, objetos e estímulos. Há vigilância. Qualidade da atenção para mudar o foco de um objeto a outro. A atenção flutuante de Freud não privilegiar elementos discursivos do paciente. Abolir memória e desejo para que a atenção seja livre para ver o que emerge no discurso do enunciado. E mais, também o que se dá no encontro. A psicologia da atenção tem quatro aspectos. Capacidade de foco. Atenção seletiva. Seleção responsiva e controle. Atenção constante e sustentável. Mas, vamos voltar. A natureza é voluntária e espontânea. A direção é externa e interna. A amplitude é focal e dispersa. A tenacidade é fixar. A vigilância é mudar. Então, psicologia da atenção. Quatro aspectos. Capacidade de foco. Implica capacidade de concentração. Capacidade de atenção não é constante no tempo. Faria segundo o valor do estímulo. Respostas predominantes. Estado afetivo. Motivação do cara. E também como a velocidade do processamento. Número de operações mentais exigidas. Implica dificuldade das tarefas também. Atenção seletiva. Processos que permitem, facilitam, seleção de informação mais importante. É o que mais importa. Seletividade. Teneira os vários estímulos do meio. Ademais, aumenta a capacidade de processar estímulos que interessam. Eleita o estímulo e responde a outros com menos atenção. Com menos foco. Seleção de respostas e controle seletivo. Prestar atenção implica em ação planejada com objetivos. Logo, seleciona informação e também seleciona respostas e controle destas. Intenção, planejamento e decisão são processos cognitivos vinculados à atenção para avolição. O controle implica mudar resposta. Seleção de respostas e controle. Intenção, planejamento e decisão são processos cognitivos vinculados à atenção para avolição. A vontade. Atenção constante sustentável. A capacidade de manter a atenção no tempo segundo o objetivo ou exercício. A atenção é mais variável. Cai. Repercepção e memória no tempo. alteram motivação, fadiga, estímulo, nível de consciência. Muito bem. Volcando aqui. Mesma página ainda. Então, a psicologia da atenção tem quatro aspectos. Capacidade de foco. Capacidade de concentração. Ela não é constante no tempo. Varia segundo o valor do estímulo, resposta, estado efetivo, motivação. A atenção seletiva é o processo que permite e facilita a seleção de informação mais importante. Seletividade. Peneiros e estímulos. Seleção de respostas e controle. Prestar atenção implica ação planejada com objetivos. Logo, selecionar a informação e também selecionar respostas e controle dessa. Intenção, planejamento e decisão são processos vinculados à atenção. Para a evolução. O controle implica mudar resposta. Capacidade de mudar resposta. Da atenção. Atenção constante sustentável. Capacidade de manter a atenção no tempo segundo o objetivo ou exercício. A atenção é mais variável. Cai. Contento. Ter percepção e memória. Porque ele tem a mesma motivação, tem mais fadiga, nível de consciência, etc. Pavlov. Epa, esse é foda. Estímulo novo implica em respostas motoras. Sistema nervoso autônomo. Fisiologia. Para estado de alerta. O estudão para captar e entender o estímulo. É responder a ele. Retomando. Pavlov. Estímulo novo implica em respostas motoras. Sistema nervoso autônomo. Fisiologia. Para estado de alerta. Prontidão para captar e entender o estímulo. E responder a ele. Estímulos repetidamente. Implica não haverá mais as respostas de orientação. O nome para o processo disso é hábito. Sensibilização. Sensibilização é o oposto do hábito. Segundo tal estímulo, contexto do estímulo, organizam o parça a se excitar mais com a repetição do estímulo, aumentando a prontidão. Observação. A tensão implica em usar várias áreas do sistema nervoso. Não só uma. Desde SARAA até o talano. Então, lembrando. Hábito. Não haverá mais respostas de orientação. Um estímulo novo implica em respostas motoras novas. Sistema nervoso autônomo. Alerta. Prontidão para captar e entender o estímulo. E responder a ele. Se repetidamente houver esse processo, não haverá mais a resposta de orientação. Isso é o hábito. A sensibilização é o oposto do hábito. Segundo tal estímulo, contexto do estímulo, o organismo passa a se excitar mais com a repetição do estímulo, aumentando a prontidão. Vou ler esse aqui no original. 104. Não entendi muito nada. 104. Um aspecto importante da atenção é a resposta de orientação. Pavlov. Quando o indivíduo animal é exposto ao estímulo novo, há um padrão de respostas motoras do sistema nervoso autônomo e da atividade elétrica cerebral. Quem diga que o organismo entrou em certo estado de alerta e de prontidão. Pronto para captar o estímulo e responder. Se tal estímulo se dá repetitivamente, ele deixa de desencadear a resposta de orientação. Essa de orientação. Essa de alerta. Esse fenômeno é o hábito. O oposto é a sensibilização, que ocorre quando, devido à natureza ou contexto do estímulo, o organismo passa a se excitar mais com a repetição do estímulo, aumentando a prontidão geral. Sensibiliza-se, aumenta a prontidão geral. Quando o organismo se excita mais com a repetição do mesmo estímulo. Bom, era isso. A normalidade da atenção. Hipoprosexia. Hipoprosexia. O intervalo que eu vou ter que ir lá nesse intervalo. Muito bem. Continuando. A normalidade da atenção. Hipoprosexia. É diminuição global. Mais comum. Perde capacidade de concentrar. Fadiga aumentada. Logo, a percepção de estímulos mais a compreensão estão dificultados. Lembrar, é mais difícil que é impreciso. Logo, pensar, associando também comprometidos. A prossexia. Total abolição da capacidade de atenção, mesmo com estímulos fortes. Hiperprosexia. Hiperprosexia. Atenção exacerbada. Obstinação sem fadiga, indefinidamente, dos objetos. Distração não é déficit. É concentração enorme para estímulos. Inibido o resto. É hipertenacidade, mas hipovigilância. Um cara não pesquisa. Esquece onde pôs o carro. Distraibilidade já é patológica. É atenção voluntária instável, móvel, incapaz de fixar, desvia-se de objetos ou para vários objetos. Ocorre alterações, estas nos distúrbios neurológicos, neuropsicológicos e PM. Alterações da atenção impliquem baixamento do nível de consciência nos vários distúrbios, neuro e neuropsicológicos. Encefalopatias metabólicas, oxigênio, glicose, meningo, encefalites, AVC, esclerose, demências, implica baixamento do nível de consciência. Alzheimer implica baixo foco de concentração nos transtornos de humor, transtornos de humor de depressão e bipolar. No TOC, atenção ou vigilância excessiva. No TDAH, grande dificuldade de atenção. Estímulos internos, externos e não controlam comportamento. Alteração constante da precipitária. Parece o primário aqui. O esquizofrênico e o esquizofrênico deve-se a atenção. É central, feita a informação, importa, é importante. É desregulada. Estímulos sensoriais irrelevantes não são modulados. Distraibilidade com estímulos externos, visual e auditivo. Dois tipos de transtornos de humor. Transtorno de humor depressivo e transtorno de humor bipolar. Aqui, o paciente tem dificuldade de concentrar e atenção e atentar constantemente no bipolar. Os dois transtornos. Nos quadros maníacos, baixa da atenção voluntária. Repetir na gravação. Atenção voluntária. Atenção voluntária é a concentração intencional para objetos. Os quadros depressivos impliquem baixamento geral da atenção ou hipoprosexia. Hipoprosexia é a diminuição global. Mais comum perder a capacidade de concentrar com fadiga alta. Logo, percepção dos estímulos, mas a compreensão das dificuldades estão dificultados. Lembrar é mais difícil e impreciso. Logo, pensar raciocínio também comprometido. No caso, transtorno depressivo e, lógico, transtorno de humor depressivo. Quase de pre... Baixa geral da atenção ou hipoprosexia. Fixação da atenção em temas únicos nos piores quadros. Hipertenacidade, portanto. A tenacidade é a capacidade de manter a atenção. Acontece hipertenacidade. De fixar a atenção, porque ele só fica naqueles temas dele, o depressivo. E hipovigiu. Não muda o foco. Volta-se assim para suas culpas, pecados, ruínas. A tensão seletiva sensorial é menos afetada. A seletiva sensorial é menos afetada. A tensão seletiva sensorial... O processo que permite e facilita a seleção de informação mais importante. É o que mais importa. Seletividade. Peneira os vários estímulos do meio. Ademais, aumenta a capacidade de processar estímulos que interessam. Eleita o estímulo. Resposta a outros abaixa. No caso do deprimido, aumenta a seletividade e acontece hipoprosexia com hipertenacidade. A tensão seletiva sensorial é menos afetada. O que fica sensorial seletiva? O processo que permite e facilita a seleção de informação mais importante. Então, a informação mais importante para o deprimido é o seu quadro. A tensão seletiva sensorial é menos afetada. Então, o quadro de transtorno do humor depressivo acontece hipoprosexia. Diminuição global. Compreensão, percepção são dificultadas. A fixação da tensão em temas únicos, nos piores. Hipertenacidade, portanto. Porque fica sempre, nesse caso, fica sempre a tensão fixada para certa área e objeto. Hipertenacidade, hipoprosexia e a tensão seletiva sensorial menos afetada. Nos transtornos esquizofrenicos, a tensão de tensão é central. Filtrar a informação importante é desregulada e estímulos sensoriais irrelevantes não são modulados. Distraibilidade com estímulos externos, visual e auditivo. No TOEIC, a tensão ou vigilância excessiva. No TDAH, grande dificuldade de atenção nos estímulos internos e externos. Não controla o comportamento. A tensão constante deficitária parece ser o primário aqui, nesse caso. TDAH. A tensão é fugidia no maníaco, é concentrada no monomaníaco, melancólico, delirante e vaga no demente. Segundo Esquirol. Esquirol, 1772 e 1840. A tensão é flutuante. É fugidia no maníaco, concentrada no monomaníaco, que é o melancólico, delirante e vaga no demente. A tensão é fugidia no maníaco, claro, concentrada no monomaníaco, que é o melancólico e delirante. Muito bem. Então, ocorrem alterações, essas nos distúrbios neurológicos e neuropsicológicos. Repetindo. Alterações da tensão implicam o abaixamento do nível de consciência nos vários distúrbios neuropsicológicos. Nos transtornos mentais, nos transtornos de humor, depressivo bipolar, no TOC, TDAH e esquizofrenia. No DEPRÊ, interessante. Quadro DEPRÊ é hipoprostexia, hipertenacidade e a tensão seletiva sensorial menos afetada. Muito bem. Hoje, nós vamos para o capítulo 12, Orientação e Alterações. Orientação é situar-se a si e no meio, depende da atenção, percepção e memória. A orientação é elemento básico para atividade mental. Avaliar a orientação é importantíssimo para saber perturbações no nível da consciência. Alterações da orientação podem vir de déficit, memórias, demências e qualquer transtorno mental que desorganiza o funcionário global. Isso é a orientação, que é o tempo e o espaço. O paciente pode parecer ter nível de consciência normal, só que não. Basta procurar a orientação e verá que no tempo e espaço tem coisa. Exige-se integração da atenção, percepção e memória, para que a orientação se dê. A alteração da orientação e retenção, mesmo imediato e recente, apenas um pouco mais intensas do que leves costumam implicar em alterações globais da orientação. Esta é vulnerável aos efeitos da disfunção do dano cerebral. Dores e desorientação é muito frequente nas doenças cerebrais. Também, mesmo preservado, o paciente pode ter déficit de atenção e cognição. A orientação é autopsíquica e a alopsíquica. De novo, reclamando. Voltando à página. Orientação. Situar-se assim no meio depende da atenção, percepção e memória. Orientação é elemento básico para a atividade mental. Avaliar a orientação é importante para saber perturbações do nível da consciência. Alterações da orientação podem vir de déficit de memórias, demências e qualquer transtorno mental que desorganize o funcionamento global. O paciente pode parecer ter nível de consciência normal, só que não. Basta procurar a orientação e verá que no tempo e espaço tem coisa. Exige-se integração da atenção, percepção e memória para que a orientação se dê. Alteração da atenção e retenção, mesmo mediante recente. Apenas um pouco mais intensas do que leves costumam implicar alterações globais da orientação. Esta é vulnerável aos efeitos da disfunção do dano cerebral. Desorientação é muito frequente nas doenças cerebrais. Também, mesmo preservado, o paciente pode ter déficit de atenção. A autopsíquica é saber de si, sabe-se seu nome, idade, e a autopsíquica para o mundo, tempo e espaço. Orientação especial. Pergunta onde está, instituição que está, bairro, cidade, andar, prédio, distância. A orientação temporal é mais sofisticada que a anterior. É momento cronológico do paciente. Hora, dia, ano, duração dos eventos, continuidade temporal. A orientação temporal é mais tardia na evolução neuropsicológica, que é espacial e que é autopsíquica. Temporalidade exige mais primor e mais cognitivo. Por isso, prejudica o primeiro. Orientação temporal, depois espacial, depois sobre si. Não é essa? Isso mesmo. Orientação espacial, perguntar aonde. E temporal é mais sofisticada. Por isso, primeiro temporal, depois local, o espaço, e depois assim mesmo. P.E. sujeito. P.E. sujeito. Temporal, espacial, autopsíquica. Neuropsicologia da orientação. Lesões implicam perda de orientação. Quadros psico-orgânicos. Alterações da orientação. Ordem dos prejuízos. Primeiro, o tempo. Segundo, lugar. Depois, assim mesmo. Desorientação por abaixamento do nível de consciência. Torposa ou confusa. Porque a turvação implicou em baixa atenção e concentração. Logo, também capacidade de percepção e retenção do estímulo do meio. Realidade não é apreendida. Não há integração da cronologia da continuidade. Aqui é o abaixamento do nível de consciência à causa básica. A mais comum é a desorientação por déficit de memória imediata recente. Ou desorientação amnésica. Informação do meio não é retida. Perde noção do fluido do tempo e do deslocamento no espaço. Síndrome de Corsa-Corsa. Também desorientação demencial é semelhante. Aqui implica agnosias. Déficit de reconhecimento do meio. Inclui baixas de cognitivos. Desorientação apática ou abúlica. Apatia, desinteresse profundo. Humor alterado. Volição alterada. Por depressão, estímulos não são captados. Logo, vem desorientação apática ou abúlica. Desorientação delirante. Ideias delirantes intensas. Implicam pouca clareza no meio. E mais, estão tão intensas que adquirem vida, entre aspas, com vocação plena de estar no local dos delitos. Também se dá com o tempo. É dupla orientação. Onde orientação falsa coexiste com o real. Diz que está no inferno, mas também... Mas diz também que está no CAPS. Ou enfermeiros são carcereiros e, em seguida, são enfermeiros. Essa delirante. Desorientação por déficit intelectivo. Ou antiga. Desorientação por oligofrenênico. Retardo mental alto. Ocorre aqui porque pouco freno implica incapaz, falido, não reconhecer estímulos no meio. Como regras tais. Desorientação por dissociação ou desorientação estérica. Quadros graves com alterações de identidade. Possessão estérica ou deslocamento da personalidade. Dupla orientação e desorientação delirante. Deslocamento da personalidade, possessão estérica e desorientação por dissociação ou desorientação estérica. E também alterações da consciência secundárias à dissociação estérica. Estado crepuscular, estérico, quadros dissociativos e psicogêneos. Desorientação por desagregação. Desorientação por desagregação. Psicóticos, mais esquizofrênicos e nos estados crônicos avançados. É desagregação do pensamento. Logo e capaz de orientar-se, gravante, no meio e sobre si mesmo. Desorientação contra a propriedade. Cinco anos a mais. Repetindo as desorientações. Retomando, voltando à página. Muito bem. T é sujeito. Tento, espaço, sujeito. A autopsíquica. Alterações. Desorientação por nível de consciência abaixado. Torpoz ou confuso. Porque a turbação implicou baixa atenção e concentração. Logo também capacidade de percepção e retenção dos estímulos do meio. Realidade não é apreendida. Não há integração da cronologia da continuidade. Aqui é mais o abaixamento do nível da consciência a causa básica. É a mais comum. Desorientação por déficit de memória imediata e recente. Ou desorientação amnésica. Informação do meio não é retida. Perde noção do fluido do tempo e do deslocamento no espaço. Síndrome de Korsakov. Déficit de memória. Korsakov está ligada à memória. Também desorientação demencial é semelhante. Aqui implica agnosias. Deficiência no reconhecimento do meio. Inclui baixas cognitivas. Três. Desorientação apática ou abulica. Apatia. Desinteresse profundo. Humor alterado. Volição alterada. Por depressão. Estímulos não são captados. Logo vem desorientação. Desorientação delirante. Ideias delirantes intensas. Implica um pouco clareza do meio. E mais. Tão intensas que adquirem vida. Confecção plena de estar no local dos delírios. Também se dá com o tempo. É dupla orientação. Onde orientação falsa coexiste com o real. O cara diz que está no inferno, mas diz que também está no CAPS. Enfermeiro é carcereiro, mas é também enfermeiro. Desorientação por déficit intelectivo. Desorientação negrafeira. Retardo mental alto. Ocorre aqui porque pouco frena e pica incapaz, falido e não reconhecer do meio. Por regras tal. Desorientação por dissociação ou desorientação histérica. Quadros graves com alterações de identidade. Possessão histérica ou desdobramento da personalidade histérica. E também alterações da consciência secundárias à dissociação histérica. Estado crepuscular, histérico. Quadros dissociativos e psicogênicos. Desorientação por desagregação. São os psicóticos mais esquizofrenos. E que nos estados crônicos avançados. É a desagregação do pensamento. Logo incapaz de orientar-se, doravante, no meio e sobre si mesmo. Deus orientar-se quanto a idade. Mais de cinco anos. Déficit cognitivo. Capítulo 3, aos 27 minutos. Diversas do tempo e do espaço e alterações. Tais diversas são fundantes para o indivíduo. Só é possível nas duas dimensões reais. Estão no universo e no indivíduo. Leibniz. 1646. 1716. E Newton. 1643. 1727. Tempo e espaço são fora. Têm realidade objetiva. E independem do ser humano. Segundo eles. Kant. 1724. 1804. Tempo e espaço são dimensões básicas que possibilitam conhecimento. E são dimensões estas intrínsecas ao ser humano. Como ser cognoscente. Não se sabe de nada. Fora do tempo e espaço. Entidades fora disso. Deus. Liberdade. Alma. Não são passíveis de conhecimento. Pode-se pensar nelas. Não conhecê-las objetivamente. Logo. A dimensão subjetiva se dá na discussão. Ou categorias de conhecer humano. Sozinha serão poucas. Implica Kant ainda. Pois preenchidas por objetos do conhecimento. Sozinha são outras. Pois devem ser preenchidas por objetos do conhecimento. De novo. Capítulo 13. Vivências do tempo e do espaço. Tais vivências são fundantes para o indivíduo. Só é possível nas duas dimensões reais. Estão no universo e no indivíduo. Leibniz e Newton. Tempo e espaço estão fora. Têm realidade objetiva. Subjetiva é independente do ser humano. Kant. Tempo e espaço são dimensões básicas que possibilitam conhecimento. São dimensões estas intrínsecas ao ser humano como ser cognicente. Não se sabe de nada fora do tempo e espaço. Entidades fora disso. Deus. Liberdade. Alma. Não são passíveis de conhecimento. Pode-se pensar nela. Não conhecê-las. Logo, a dimensão subjetiva se dá na discussão ou categoriza o conhecimento humano. Sozinhas serão outras. Pois devem ser preenchidas por objetos do conhecimento. Heidegger. 1889-976. Esse cara viveu pra caralho. Implica ver o homem no ser no mundo. Sem ser com outros. Logo, ser para a morte. É a morte, a temporalidade que define o ser. Sua condição humana. Analisar o tempo implica ver o homem na contradição, tensão permanente, permanência e transitoriedade, poder, impotência, vida-morte. O tempo no ser implica também ciclos, ritmos biológicos, circadiano, 24 horas de ano, variações sazionais, fases da vida. Os ritmos implicam flutuações biológicas, mas símbolos culturais, péssimos dessa alma. A qualidade da vivência do tempo e espaço. Vida psíquica se configura no tempo, mas tem também tempo subjetivo. Interior, pessoal. E tempo, objetivo. Pronológico e mensurável. Pode haver descompasso em ambos. Pode ser fenômeno primário e também secundário. Fenômeno primário, alteração da consciência do tempo. E secundário, por alteração entre a consciência, memória e pensamento. Vida psíquica se configura no tempo, mas tem também tempo subjetivo e objetivo. Descompasso entre ambos. Pode ser fenômeno primário e também secundário. Nascido em DP e maníacas. Lenta, vagarosa. No DP, rápida, acelerada e maníaca. Esses são os ritmos de cada um. Ritmo psíquico. Pac-psiquismo. Acelera o pensamento. Motricidade. É a linguagem. Bra de psiquismo é o oposto. Eles vão sobre duração do tempo. Essas são as alterações que por reação. Qualidade da vivência. Ritmo psíquico. Ritmo. Essa aqui eu sabia que não ia ficar do que você. O que foi isso aqui? Qualidade da vivência. A vida psíquica se configura no tempo, mas tem tempo subjetivo e objetivo. Se for um fenômeno primário, descompasso, é alteração da consciência do tempo. Se for secundário, é por alterações da consciência, memória e pensamento. Nascido em DP e maníacas. Talenta, devagarosa no DP. Rápido, acelerado, maníaco. O ritmo psíquico. Pode ser tac-psiquismo. Acelera o pensamento. Motricidade, linguagem. E bra de psiquismo. Ilusão sobre a duração do tempo. Deforma a percepção da duração do tempo. Drogas. Inícipes de psicose. Emoções fortes. Atomização do tempo. São as vivências. Temos um presente que se liga ao passado e projeta-se um futuro por vir. Quando enfraquece andas margens, passado e futuro, ocorre a redução, atomização do tempo. E fica uma sucessão de pontos sem articulação entre si. Momentos descontínuos. O indivíduo não se insere na continuidade do devir. Nos estados de exaltação, agitação maníaca, conflito de ideias e alta distraibilidade. Inibição da sensação do fluido do tempo. Do devir subjetivo. O normal é a continuidade. Um agora que se estende ao passado e se dirige ao futuro por vir. Implica também um movimento mental que integra o fluido dos eventos objetivos exteriores e a dimensão temporal subjetiva. Devir da vez subjetiva. Anormal, quando a sensação do fluido do tempo é igual a falta de sensação de avançar subjetivo. Esse sujeito perde o sincronismo entre o cronológico e o tempo interno. Síndrome depressiva grave. Tempo encolheu. Não passa. Esquizofrenos. Passividade com o tempo. Como se percepção deste está controlado por outrem. Os muito ansiosos. Uma pressão do tempo sempre insuficiente. Dizem os objetivos compulsivos. Dizem da lentificação. Agora a normalidade da vivência do espaço. Falava da vivência do tempo e espaço. Agora a normalidade da vivência do espaço. Estado de êxtase. A perda da fronteira. Eu, mundo. Transtorno da consciência do eu. Então o sujeito disse como se fundido ao mundo. Estado maníaco. Espaço muito dilatado. Amplo que invade o de outro. Maníaco. Vive como se todo espaço fosse seu. Quadro de espaço exterior. É visto encolhido. Escuro. Imperatável. Quadro paranóide. Tem espaço interior. Evadido por objetos ameaçadores. Os X. O espaço externo é em princípio. Invasivo. Perigoso. Na agorafobia. Estado sufocante. Aniquilador. Chegamos ao capítulo 14. César percepção. Esse tanto de horas. Um ano e meio. Vou fazer isso. Vou fazer. Vou dar as quatro ou cinco horas. Não tem problema. Vamos embora. Capítulo 14. Aos 34. Senso de percepção e alterações. Interveilo. Bom, terminando essa gravação. Depois será o capítulo 14. Senso de percepção. Muito bem. Terminando.